O Premium Auto Shopping está de portas abertas para receber você e sua família aqui e eles adotaram algumas medidas de prevenção para receber você preocupados com a sua segurança e também com a sua saúde. Por exemplo, quando você chegar aqui, a sua temperatura é ferida, higienização das mãos com álcool em gel, eles também disponibilizaram máscaras e fazem higienização das áreas comuns do shopping a cada duas horas e todos os veículos são higienizados a cada test drive. E lógico, boas ofertas a partir de agora, bora lá conferir. Vamos lá então, Gabriel Automóveis, separou um Cruze 1.8 LTZ, completo, teto solar, bancos em couro, impecável 2014 por R$ 53.990, anota aí o telefone 4941 4776, já pode ligar. Shelby Motors tem o Citroën C3, é um Puritec, tem dance 2017, carro impecável, econômico, direção elétrica por R$ 37.900, já pode ligar, 4472 2208. Rote zero quilômetro, tem esse Argo 2019, completo, multimídia, R$ 44.990, já pode ligar e reservar o carro, 2387 4917, é um belo carro para você que trabalha com o aplicativo. M3 Multimarcas tem esse Civic LXR 2014, o carro é excepcional, automático, completo, bancos em couro, você vai encontrar aqui por R$ 53.990, já pode ligar, 2507 3532. Coqueira Automóveis, separou um custo-benefício, carro da Honda, é um Fit LX 2017, automático, R$ 57.900, já pode ligar, 3380 1672. Seu carro multimarcas tem Corsa Sedan Premium 2009, completo, esse aí 1.4, de R$ 21.900 por R$ 18.900, já liga, R$ 5908 1339. R$ 2.000 multimarcas, vamos falar desse Sandero 1.0 2017, ele revisado, preciado, e olha, preço R$ 29.900, excepcional, já pode ligar, 4368 4488. Scar Motors, separou esse Cruze 2012, é um LTZ com bancos em couro, o carro é impecável, por R$ 44.900, já pode ligar, negociar também, 4941 3899. A F Motors tem esse Fit Ponto 2013, carro é completo, com 82 mil quilômetros rodados, R$ 29.990, 3880 1122. Car Flex, veículo, separou esse Fit LX 1.4 2010, automático, ele é completo, R$ 36.900, já pode ligar, 4177 1585. A 1 Motors, vamos falar desse Honda Fit LX, olha que achado, é um 2008, ele é completo, R$ 1.4 por R$ 26.900, R$ 3930, 4041. Cadillac Veículos tem esse Prisma Joy, você que trabalha com o aplicativo, tá aí, ó, 2019, completo, com 25 mil quilômetros rodados, R$ 41.900, já pode ligar, reservar o carro no 4167 4696. RB Autos tem esse Sandero Autentic 1.0 2018, ele é completo por R$ 35.990 à vista, já pode ligar, R$ 3667 1010 é o telefone. Aqui na escuderia, você achou, olha só, tá procurando um Civic, tá aqui, olha que belo carro, é um LXR 2.0 2014, por R$ 48.790, 4941, 03, 49, impecável. Militelos, veículos, vamos falar desse Prisma LT 1.4 2016, você que trabalha com o aplicativo, tá aí, carro completo, R$ 39.400, R$ 3380, 6411. Via Premium Motors, ó, você que procura um carro da Volkswagen como Virtus, olha que beleza, esse é um Comfortline 2019, ele é completo, R$ 66.990, já pode ligar, 4942 2227. Radicar Multimarcas, vamos falar desse Fiat Argo 2020, ele é completo, IPVA 2020 pago, R$ 46.900 e dá pra negociar, R$ 5573 1112. Top Cristal Multimarcas, tem esse Jetta 1.4 TSI 2016, interior caramelo, R$ 65.800, já pode ligar, manda o WhatsApp, ó, 948325872, aproveita. Nasa Mix, aproveita, olha só, esse Aircross, é um 2013, é um exclusivo, top de linha, por R$ 35.990, 98055, 0555. JCM Motors, vamos falar desse Ford KC 1.0 2018, ele é ar-condicionado com direção elétrica, completo, R$ 38.900, 4942, 1115 é o telefone. Valente Veículos tem esse Renault Kwid, é 1.0 Zem 2019, completo, R$ 35.990, já pode ligar no 4942 3777. E aí, gostou das ofertas? Aproveita, tem uma excelente opção de serviços também pra você aqui, tá? Como? Vistoria, despachante, financeira, são seis financeiras, chaveiro, emplacamento Mercosul, micropintura e acessórios, corretora, lava rápido, martelinho, mecânica, restaurante e cafeteria. Aqui, Estrada das Lágrimas, número 77, no Rua de Ramos, aqui em São Bernardo. Faça acesso pra São Caetano e também Santo André. Prêmio Autoshop, esperando você e sua família.